Imagina só um preso que está três anos atrás das grades, sem poder ver nem sequer ir na casa de um vizinho. Não pode, tá preso. Preso por receptação, furto, roubo, associação criminosa. Três anos de cana. Aí o cara ganha liberdade. Pensa que maravilha. Liberdade é a coisa mais preciosa do ser humano. Só que em menos de seis horas voltou pra cadeia. Tamo aqui com o pessoal da Romu, da GCM, nossos policiais municipais. Que história é essa? O cara em seis horas voltou pra cadeia? É, o indivíduo, pela forma que foi atuado aí, voltou pra onde nunca deveria ter saído. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde a todos que nos assistam. A gente tem virado aí a noite na ocorrência, estamos até confusos em questão de horário. Esse indivíduo aí, 22 anos, esse rapaz, extremamente perigoso, pelas passagens já foram citadas por você. Faccionado, até porque quando se cai lá dentro tem que escolher um lado mesmo. O indivíduo de muita periculosidade, assaltante, estava solto ontem a partir das 14 horas, segundo ele. E à noite a população tem entendido, de fato, o nosso Romu denúncias, o nosso trabalho aqui na nossa capital. Houve a denúncia, nós fomos verificar a situação de uma festa, onde estariam algumas pessoas. E no local encontramos esse indivíduo aí, portando drogas, cocaína, maconha, crack também. Segundo ele, pra fazer uma grana, né? Já que saiu da cadeia sem dinheiro. Tinha uma programação aí de ir pro Mato Grosso, apesar de estar em liberdade condicional. Mas nós interrompemos esse intuito criminoso dele, porque iria pra lá, dar continuidade aos crimes, fazer umas parcerias em outro estado. Foi devolvido aí à prisão, apresentado na central de flagrante. Nós esperamos que ele volte, de fato, e não saia de onde ele nunca deveria ter saído. Vocês aí pegaram o rapaz lá, de 22 anos, traficando drogas, foi puxar a ficha. Como é que foi a reação de vocês, quando vocês perceberam que ele tinha acabado de sair da prisão? Na hora que nós perguntamos pra ele o nome, se ele já tinha passagem, ele de pronto já remeteu à equipe, né? Reportou à equipe, que tinha saído ontem mesmo, no dia de ontem, da cadeia. Nós viemos aí num trabalho incessante de combate ao crime na capital, tráfico, aglomerações, todo tipo de crime que tem ocorrido na nossa capital. E através da denúncia chegamos a esse indivíduo. Ele não esboçou nenhuma reação, muito pelo contrário. Foi enfático em dizer que estava tentando levantar uma grana pra continuar a vida. e agora voltando pra lá, vamos ver a situação dele de acordo com o judiciário aí, né? Vai ser levado à audiência de custódia, nós esperamos que ele fique.